Centenas de pessoas concentraram-se hoje em frente à Assembleia da República num protesto de gente unida pelas artes e cultura. O protesto reivindica um reforço da dotação dos apoios sustentados às artes para 2023-2026. Os profissionais do setor reclamam que o financiamento dos projetos culturais bienais tenham sido perteridos em favor dos quadrienais. O facto do ministro Adão e Silva ter reforçado os apoios às estruturas que se candidatavam aos apoios quadrienais, mas não reforçar aos apoios bienais, revela um desconhecimento do funcionamento do tecido artístico. Estamos a falar também de centenas de postos de trabalho, centenas de projetos que ficam por concretizar e estamos a falar de estruturas que não são propriamente estruturas emergentes. Estamos a falar de muitas delas com muitos anos de existência, com mérito reconhecido, com trabalho reconhecido. Isto é da mais elementar injustiça. Há anos e anos que pedimos 1% para a cultura, que é um problema endémico desde sempre. Temos um governo que criou o Ministério da Cultura, na altura da geringonça, coisa que não havia no governo anterior, e isso melhorou um pouco, mas todas as promessas que nos foram feitas ainda estão muito longe de serem cumpridas. Tanto representantes da oposição ao governo como dos sindicatos alertam para o que chamam de desconhecimento do setor da cultura, por parte do ministro Pedro Adão e Silva. São postos de trabalho em risco, são rendas de espaços culturais que as companhias podem não conseguir pagar. Às vezes são até outros subsídios que se perdem, quando a companhia tem que pôr uma parte e, por exemplo, um município ou um mecenas a outra, e não é assim que se devem fazer as coisas. São tudo problemas que apontam para a necessidade de uma política de cultura que não existe. Agora, um micro-ministério como este, é também um ministério vazio politicamente, e isso é urgente mudar. Precisamos de um serviço público de cultura, e precisamos de um projeto de cultura que seja, de facto, transformador na sociedade. Quando abriram as candidaturas em maio de 2022, os seis concursos de apoio sustentado tinham alocado um montante global de 81,3 milhões de euros. Em setembro, o ministro da Cultura anunciou que esse valor aumentaria para 148 milhões. Os profissionais do setor foram surpreendidos pela notícia de que esse valor contemplaria apenas a modalidade quadrianal dos concursos. E aí